Senhora Presidente, senhores vereadores, acho que até dispensaria a gente comentar esse projeto, ele foi retirado na última sessão, com todo o direito, é o terreno daquela preimplantação do acesso da ponte, onde liga o bairro Rau, o que ficou assim uma dúvida, que é 7.347 metros por 320, mas o 7.000 é um pouco baixo, ele tem um valor menor, e por isso está sendo trocado por 320 metros quadrados. Nós temos também a presença do senhor Adhemar Crissman, que está aqui conosco hoje, ele veio aqui até para, se precisar, para dizer que ele também está aceitando essa permuta. Então, pedi aos senhores vereadores a aprovação, acho que é bastante ganho para a administração, e também já essa área um pouco maior também, presidente, porque a Rua 13 de Maio também vai passar nessas remediações e já fica em cima dessa área também. Por isso peço voto favorável. Obrigado.